Boa tarde, sociedade brasileira, não é? A gente não vai falar apenas para a sociedade pernambucana, porque com essa ferramenta nós estamos em todos os lugares do Brasil e do mundo. E hoje é com muita alegria que o Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco recebe essas convidadas incríveis que eu mega admiro. E nós, eu, Dordivânia, presidente do Conselho Regional aqui em Pernambuco que nossa vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, a Débora Barros, nós temos a honra de receber a vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, a Lucélia, e também a nossa querida Manu de Paula, que já é conhecida de tanta gente. E agora, Manu, tu estás de Pernambuco para o mundo, tá? E a gente vai falar hoje, vai ter uma conversa aqui. Por mais que o assunto seja denso, seja árido, mas nós vamos ter uma conversa muito agradável, vai trazer muito conhecimento para vocês, porque as quatro, além de ser contadora, nós somos empresários contáveis, então nós sentimos na pele verdadeiramente o que está acontecendo nessa seara trabalhista. E a gente vai trazer os pontos polêmicos. Mas, antes disso, a gente vai dizer quem é verdadeiramente Lucélia Lecheta e Emanuela de Paula. A Lucélia, gente, ela é contadora, pós-graduada em Planejamento Tributário, foi conselheira do CRC Paraná, vice-presidente da Câmara também de Desenvolvimento Regional do CRC Paraná, ela é de lá, tá? Vice-presidente de Administração e Finanças também lá do Paraná, foi presidente no período de 2012 até 2015, foi quando nós fomos ao Mulher Contabilista lá no Paraná, em Foz do Iguaçu, e essa mulher deu um show de bola. Ela é, assim, incrível. Foi vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal de Contabilidade, Contabilidade, de 2018 até 2019, e atualmente, que o presidente Zumi, lógico que é essa mulher lá ao lado dela, ela é vice-presidente de registro lá do Conselho Federal de Contabilidade. E aí, antes de passar a palavra à Lucélia, a gente vai dizer quem é Emanuela de Paula, além de ser essa coisa linda, maravilhosa das nossas vidas, né? É contadora, mestrada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco, doutoranda pela FUCAP, ai, que orgulho que a gente tem, pós-graduação de Gestão Empresarial, Gestão Tributária, Advocacia Tributária, Master Coach pelo IBC, analista comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching, Business e Executive Coach, e professora da BSSP, Nova Roma, pesquisadora do CNPq, e um monte de coisa mais, tá? E nossa amiga e colaboradora do CRC. Mas, olha, gente, primeiro a gratidão do Conselho Regional de Contabilidade, à Lucélia, à Manu, à Débora, porque é isso que a gente faz, a gente converge em boas energias para levar para o profissional da contabilidade de Pernambuco e do Brasil, mas também para a sociedade, para os empresários, só boas energias, mesmo que as notícias sejam áridas, tá? Mas, gente, vamos parar com essa introdução e vamos passar a palavra à nossa querida Lucélia, lá do Conselho Federal de Contabilidade. É contigo, Lucélia. Olá, boa tarde. Boa tarde, Doutor Divânia. Muito obrigada pelo convite. Olá, gente, Débora. Bom, te ver um pouquinho de novo. Manu, prazer em conhecer. A gente já está com figurinhas e eu queria aqui, também, na hora do presidente Zumir, também saudar toda a classe contábil pernambucana, né, que está nos assistindo hoje e de outros lugares também. Na verdade, eu acabei tendo um envolvimento muito grande com essa parte. Eu sou empresária da contabilidade, como todas essas outras garotas aí, e a gente acaba se envolvendo muito, né, em todos os setores. Quem tem um escritório sabe que tem departamento pessoal, fiscal, contábil, paralegal, do jeito que você chame, ou legalização de empresa. Tem vários setores que você acaba tendo que se envolver para conhecer tudo. E eu até confesso que estava um pouco mais afastada aí das questões trabalhistas há algum tempo, porque tem uma equipe bem estruturada e não estava, assim, me envolvendo tanto nas questões trabalhistas. Mas começou o ano, veio a pandemia, e com a pandemia uma enxurrada de novas medidas e o Conselho Federal de Contabilidade constituiu um comitê, um comitê de crise, né, na verdade, que a gente chamou assim. Então, lá estou eu, vice-presidente Aécio, vice-presidente Joaquim, presidente Zulmir, pessoal da comunicação do CFC, e também a conselheira Ângela Dantas, aí de Sergipe, né, vocês também conhecem, também empresária da contabilidade, que tem um nome também para falar desses assuntos aí, pé nas costas, né, como a gente chama aqui. E aí ela, a gente, né, presidente Zulmir, nos uniu lá para que a gente começasse a tratar com o governo de todas essas questões e levar de uma forma um pouco mais rápida as informações para os profissionais da contabilidade. E elas vieram, assim, de enxurradas. Então, esse comitê, eu queria começar o nosso assunto falando que foi um esforço muito grande que o sistema CFC-CAC fez para que a gente estivesse perto do governo e a gente tem que também reconhecer o esforço que o governo fez, sem questão política, né, estou falando dos técnicos, o esforço que o governo fez para que em 10, 15 dias o sistema empregador web, por exemplo, que foi uma das maiores dificuldades que a gente teve, né, no primeiro momento ali, pudesse funcionar e a gente conseguisse levar para a classe contábil como é que aquilo funcionava o mais rápido possível. Então, a gente fez inúmeras lives, a Secretaria Especial do Trabalho nos ajudou, a gente fez inúmeras reuniões aqui também, deixar um agradecimento às empresas de softwares contábeis que nos atendem, atendem em todo o Brasil, envolvidas nesse projeto para que a gente pudesse, o quanto antes, detectar quais eram os problemas, reportar ao governo e corrigir. Isso não foi assim muito rápido, mas eu quero dizer para vocês que eu acho que a gente teve êxito, porque dois meses depois, agora nessa última prorrogação, né, do último decreto, a gente já não sentiu dificuldade de enviar as informações. Claro, ainda tem alguns detalhes que sejam correções, depois a Manu também acho que vai falar, benefício que vai para lá, vai para cá, não aparece, não sabe onde está. tem várias questõezinhas ainda assim para corrigir, mas eu me lembro que a primeira reunião que eu entrei para o pessoal, eu disse para o pessoal da Dataprev, para o João Paulo, lá da Secretaria de Trabalho, eu falei, olha, é como colocar um Boeing para voar sem testar, agora vamos ter que corrigir e trocar essas peças no ar. Nós deveríamos saber porque eu estou comparando com o Boeing, porque eu tenho medo de voar danado, e o marido dela é piloto, eu estou sonhando ainda com o dia que eu vá a Pernambuco, dá um rasante aí na Praia da Boa Viagem e acabo com o meu medo. Então, eu comparei com a questão do avião, mas foi meio assim. Então, eu queria deixar esse registro do esforço que a gente fez, o Conselho Federal, os conselhos regionais, para que essa informação chegasse o mais rápido possível na PON, as devolutivas, que eram inúmeras, para vocês terem uma ideia, no dia 5 de maio, mais ou menos, quando estava vencendo a primeira parcial, ela tinha 5 mil funcionários da Hering, que é uma companhia grande aqui de Santa Catarina, que estavam todos afastados, que é uma companhia têxtil, e eles não iam receber nada. E aí, era um final de semana, a Dataprev trabalhou incensantemente para resolver o problema de 5 mil pessoas de uma única empresa. E daí, tinha os nossos, que juntando tudo, dava um monte. Então, foi um processo doloroso, mas eu quero dizer, porque quando eu olho assim para trás, pensando, nossa, passou, passou, deu certo, vai corrigindo o que ficou e a gente sobreviveu. E quando eu olho para trás, quanta, eu acho que cada contador tem que pensar isso, quantas pessoas receberam o benefício graças ao seu trabalho. E sinta-se valorizado por isso, porque é assim, eu fico emocionada, porque a gente deu conta disso, e graças ao nosso trabalho, todo esse povo aí recebeu o benefício e pôde ir sobrevivendo, porque não era um momento fácil, não é ainda, mas a gente já está, graças a Deus, um pouco mais, até familiarizada com as legislações e com o que veio, mas, para começar, é isso que eu queria dizer. Acho que agora a Débora dá uma sensação, não é? Pois é, não é, Débora? E Débora, como nossa vice-presidente também, mas empresária contábil, que o é, nós percebemos essa questão do sistema que a Lucélia falou, ou seja, versões de sistema não se atualizavam, o sistema do governo, ele não estava andando com a mesma velocidade que as MPs estavam, não é, Débora? E aí eu vou passar para ti e nossa gratidão, Débora, pela organização aqui dessa live e por tudo que você tem feito junto à nossa gestão. Obrigada, minha querida. Bato sempre com a tinência a você, porque estar aí no seu batalhão é sempre um prazer, um aprendizado diário. E eu acho assim, Débora, quando a gente que é do interior, a gente quando quer amadurecer uma fruta mais cedo, a gente bota, a gente diz que bota no carbureto, né? A gente usa muito essa expressão. E eu acho que essa pandemia foi o nosso carbureto, porque eu nunca imaginei que a gente pudesse crescer tanto em tão pouco tempo. Eu digo porque, nossa, quando a gente para para ver o quanto fomos heróis, a gente, em dias, tivemos que mobilizar toda uma equipe para trabalhar home office, porque fecha vai todo mundo home office. Então, a gente teve que aprender a gerir equipe à distância, a gente teve que aprender a gerir infraestrutura tecnológica para lidar com isso tudo. E a gente teve que inserir na nossa rotina um estudo, como a Lucélia falou, a gente quando começa a gerenciar escritório contábil, a gente se afasta um pouco da operação, a gente fica mais organizando aí o nosso batalhão. E a pandemia trouxe a gente para a operação. Espera aí, deixa eu entender essa MP aqui, eita, saiu outro MP, o que isso quer dizer, como é que minha equipe vai processar, o meu sistema está preparado para fazer isso. Então, assim, eu me emociono, fico muito orgulhosa, sabe, da resiliência, da iniciativa, da força, da garra que a gente teve nesse momento, de se juntar, meu Deus, eu perreava tanto, mano, não está acontecendo isso aí contigo, dojo, pelo amor de Deus, cadê o povo do DP daí, o que aconteceu, o que foi? Porque foi novo para todo mundo, e a classe se uniu, a gente tira o chapéu para os nossos colaboradores que aprenderam a lidar com diferentes papéis sociais em casa, trabalhador, família, lidar com a casa, muitos com filhos pequenos, e foi um período realmente muito aprendizado, as MPs vieram realmente para fazer a gente olhar de uma forma mais especial ainda para o DP, e realmente traduzir essas informações para os clientes, e é assim, falando em MP, eu aperrei bastante, Manu, nos últimos dias, ela já fez vários bate-papos com a minha equipe do escritório, e um dos temas que a gente vê na insegurança, Manu, é justamente a nossa primeira, primeiro degrau que a gente subiu aí nessa fase de pandemia foi justamente a MP 927, que veio meio que abrir os caminhos, ó, peraí, há alternativas, há formas de flexibilizar as questões trabalhistas para minimizar os impactos, então foi a primeira florzinha que veio em meio a tantos espinhos, e aí de repente essa danada caduca, aí a gente cruza os braços, olha um para a cara do outro e dizia agora, como é que fica, Manu, e aí queria que tu falasse um pouquinho para a gente, assim, nesse primeiro degrau da gente, que a gente subiu e agora caiu, como é que a gente lida aí com essa situação, como é que tu enxerga aí essa novidade, né? Pois é, MP 927, eu costumo dizer, eu acho que ela salvou muito emprego, eu sou uma fã dela, eu acho que ela salvou muito, eu me lembro que eu estava no escritório com 30 carteiras para demitir, quando surgiu o MP 927, eu comecei a informar meus clientes, passou para 10 carteiras, então eu disse, eu acabei de salvar 20 empregos com a medida provisória, isso aí não tem preço, entendeu? não tem preço de maneira nenhuma, foi uma coisa linda, então quando ela caducou, eu acho que a pessoa que mais sentiu fui eu, porque eu já estava dizendo, ela vai caducar, ela vai caducar, quando ela caducou, eu disse, eu não acredito, ainda tinha esperança que eles botassem a mão para o céu e tentassem ajeitar, mas tudo bem, gente, se ela caducou, vamos encarar a nossa realidade atual, das mesmas formas que a gente encarou a realidade no passado, de que ela existiu e que foi aquela loucura, como é que a gente faz MP 927, tudo isso, agora que ela caducou, a gente vai voltar para o nosso normal, que é a CLT, ninguém pode dizer que não conhece a CLT, concorda comigo? Aí tem gente que diz, mas ela morreu rápido demais, ela era muito jovem, realmente, a gente ainda está durante o estado de calamidade pública, na legislação, o estado de calamidade pública termina 31 do 12, então eu entendo a sua agonia, porém, é o que a gente tem para hoje, a gente tem que encarar a realidade do jeito que ela é, então ela é desse jeito, agora, com a realidade que a gente tem, como é que a gente lida com a insegurança jurídica, porque ela existe, tudo bem, todo mundo aqui sabe de qual é salteado que do dia 20 de julho em diante, eu não posso mais usar a MP 927, isso para mim está cristalino, agora, o que a gente faz com os acordos que foram feitos durante a vigência da MP 927, aí já é outra coisa, e é claro, como é que eu digo sempre para o pessoal, toda vez que você for assumir uma responsabilidade, pesquisar, procure saber de muitas pessoas sábias o que elas pensam, então comece a perguntar advogados, contadores, juízes, todo mundo que eu conheci, eu perguntei, e percebi que todo mundo estava dividido em duas vertentes, que você conhece muito bem, então depois de conversar com várias pessoas, eu percebi que ainda estava um público dividido, por quê? Porque geralmente quando a medida provisória caduca, sai um decreto do governo dizendo, olha, isso aqui vai ter vigência para trás, vai ser retroativo, ou não, só vai ser de agora em diante, então tinha que sair um decreto do governo estipulando como é que ia ser, só que infelizmente o governo não deu esse decreto, ainda, talvez ainda dê, não perdemos a esperança, só para deixar claro, mas assim, ninguém tem segurança nisso, né? Então, enquanto não sai o decreto, como é que eu lido com a insegurança jurídica? Que vertentes são essas? São duas. Primeira vertente, é a mais conservadora, não sei se eu concordo com ela, mas eu acho importante todo mundo saber, é a questão do seguinte, a MP caducou? Caducou tudo que foi feito, vamos aniquilar esses um terços que estão para o dia 20 de dezembro, vamos pagar agora, sabe aqueles exames que você não fez? Vamos fazer agora? Sabe aquele banco de horas que você ia compensar em 18 meses depois do fim da calamidade pública? É seis meses, viu? Acabou isso. Vamos rever tudo que foi feito durante a vigência da MP. Então, a primeira vertente, ela é mais conservadora, eu concordo, ela inclusive é a mais protetora, assim, eu acho que ela é mais preventiva, vamos dizer assim, que vai causar menos problema futuro. Mas a segunda vertente é a que eu concordo mais. Não sei se eu vou estar 100% certa, porque, mais uma vez, a gente não tem a jurisprudência desse período, é um momento único na história. A gente não sabe como os juízes vão dar isso. E eu conheci um juiz semana passada que ele é da primeira vertente e ele disse, é para aniquilar tudo, viu? Pode pagar esses um terço que você ia deixar até 20 dezembro, pode pagar esses bancos de horas, tudo vai compensar em seis meses, bota esses exames todos agora, não quero nem saber. E eu fiquei com a boca no chão, né? Mas aí chegou a segunda vertente, que eu gosto, me afeiçuo, que talvez vocês também se afeiçuem a isso. Depois eu boto no chat se vocês gostam da primeira ou da segunda, quer que vocês concordam. A segunda vertente, ela acredita no ato jurídico perfeito. Se a gente usou e fez os acordos durante a vigência da MP, a gente tem um ato jurídico perfeito e tem o direito adquirido. Então, não é justo ele me cobrar por uma coisa que eu fiz durante a vigência da MP. Então, a segunda vertente, ela é bem clara. Do dia 20 em diante, você não vai usar mais MP. Mas o para trás está valendo. Então, o seu banco de horas pode compensar em 18 meses. Se é um terço, pode pagar até dia 20 de dezembro. Seus exames podem seguir o prazo normal. E eu acredito mais nessa vertente. Só que uma coisa que eu estou dizendo para os contadores é o negócio não é o que a gente acredita. A gente tem que dar para o cliente a opção. Se existe duas verdentes, não venha você saber de tudo dizer que a segunda é melhor. Faça para o cliente. Chega para o cliente e diz. A gente tem duas vertentes. Toma aqui, escolha, porque o risco do empreendimento é seu. Não assuma mais uma coisa no seu lombo, porque temos pessoas divididas, pessoas importantes divididas em relação a isso. E tem uma insegurança jurídica enquanto o governo não liberar um decreto. Então, o conselho, Cadô, passa para os clientes. Se prepare que vai ser a ligação, viu? E vai ser um tal de o que você acha? O que você acha que eu devo fazer? E você acha que esse é o melhor caminho? Gente, CDP, ter jeitinho, é sair manejando. Pois é, não é, Manu? Pois é, não é, Júlia? Você sabe disso. E nós, nós, eu vou dizer nós, porque nós, contadores, nós temos essa mania de querer decidir para o cliente. E realmente é isso. É você ter que colocar o cenário, mapear todos os cenários. Essa semana, eu estava com o cliente dizendo, nós precisamos apresentar, lhe orientar, mas a decisão realmente é sua. e o que acontece, sabe, Lucélia, Débora, Manu, deve acontecer com todo mundo. Alguns empresários, a gente escuta o comentário dos contadores, eles acham que os erros do empregador web, que o problema das medidas provisórias e da insegurança jurídica são das empresas contábeis. E não é assim. Veja, nós temos a Lucélia, que é do Paraná, nós três atuamos aqui em Pernambuco, mas atuamos também em outros estados, com clientes de outros estados. E qualquer estado brasileiro, ele está nessa insegurança jurídica, ele está. As atualizações de versões andam no mesmo prazo. E aí, Manu, eu vou passar assim a bolinha para a Lucélia para falar também dessa questão aí. Depois a gente volta para a Débora, para a gente falar bem dito desse empregador web, Lucélia. Esses erros, essas confusões. E aí, antes de passar para a Lucélia, eu queria dizer o seguinte, eu me rendo, eu coloco tapete vermelho e pétalas de rosas a quem trabalha no departamento pessoal. Gente, verdadeiros heróis. Se nós contadores achávamos que época de muito trabalho era época de imposto e renda, a gente não conhecia a quarentena. Nós não conhecíamos esses papéis. Então, Lucélia, essa história desse empregador web, esses erros que aconteciam, que alguns foram sanados, mas que ainda continuam acontecendo. Fala aí um pouquinho sobre isso. Depois, Lucélia, eu já acabo lá para a Débora. Tá, Débora? Tá, Débora. Eu sou da... Só para completar da 927, eu sou da segunda vertente, mas estou fazendo o que a Manu falou. Coloca para o cliente. Eu sou da segunda vertente levando em contrapartida a outros momentos, Manu é muito novinha, mas eu fui do tempo que tinha a Débora também, a Dorjilene também, mas eu vivi no tempo que tinha edição provisória, ó, e sempre, principalmente na área tributária, vigia e caía, vigia e caía. A gente viveu esse momento lá atrás. E sempre o judiciário decidiu lá atrás, porque aquele momento que você viveu naquela edição da medida vale o ato jurídico perfeito, como o Manu falou. Depois, ali para frente, volta tudo e é o que a gente está orientando. Então, eu sou mais da primeira vertente, inclusive, semana passada na live com o doutor Marcos Belli, que nem a gente discutiu esse assunto, ele também tem essa... Ele é mais moderno, ele é um juiz um pouco mais moderno mesmo do trabalho, mas ele é da segunda vertente também, então, óbvio que a gente, como diz a Manu, não sabe na mão de qual juiz ela já ouviu um da primeira vertente, então, vai ter de tudo, a gente tem que deixar o cliente mesmo ciente e ele decidir. Vou até dizer que a maioria está decidindo por quanto fizeram, até porque o momento ainda é muito dolorido para arcar, às vezes, com tanto terço de férias, e eu quero dizer para o Manu, Manu, a mesma coisa que aconteceu com você aconteceu aqui. Nós tínhamos muita expectativa de reduzir o quadro já, reduzir o quadro já, porque o momento é muito difícil e a medida provisória salvou muita gente mesmo, então, a gente tem que pensar nisso e rezar que lá na frente o judiciário entenda isso, não esqueça esse momento, para fazer válido esse período. Com relação ao Imbretor Web, na verdade, a gente já pula para a 936, que agora já foi, graças a Deus, convertida em lei, já foi feito depois, que era a 936 que virou lei 14.020. Então, depois a Manu pode falar um pouco mais dos aspectos mais pontuais e legais, que ela é uma estudiosa e eu vou mais na parte prática, porque tratei muito disso com o pessoal da Secretaria, da TAP. O que a gente tem ainda muito? A gente tem problemas, por exemplo, às vezes você está com benefício aí e a pessoa não recebeu, por algum motivo não veio estar dando lá que ele tem um outro vínculo, você não sabe o que é. Então, a gente não estava no quartel, se ele não serviu o exército, nós temos esse problema, a gente foi nomeada para cargo público e nunca mais o órgão público, ele já saiu faz anos e o órgão público não desligou, então, isso não leu, porque da onde pegou o cadastro foi do E-Social e aí os órgãos públicos ainda não estão no E-Social, não leu o terno de contrato, então, no primeiro mês lá, todo mundo que serviu o exército no ano passado ficou sem o benefício. Até a gente descobrir que era então demorou um pouco, mas já está resolvido, isso é um problema que já resolveu e tal, é um exemplo que eu dou. O problema de não achar a conta, ir para uma conta, voltar, devolver, ainda tem benefício perdido. Tem um caso aqui que ninguém acha o dinheiro da pessoa, aí o empregador pagou e a gente continua procurando, porque eu sei que o empregado está me dizendo a verdade, sabe? Então, o empregador pagou, a gente está esperando para ver se ele consegue achar o dinheiro. Está perdido, perdido, olha aí que eu falo para o João Paulo todo dia, nem a data prévia não achou, para mim. Então, não se preocupe se vocês têm os perdidos aí, porque também tem. Aí a gente tem os casos, por exemplo, tem a pessoa que pediu o benefício emergencial, aquele dos 600 reais, apavoradamente, apavoradamente não sabia, às vezes, não estou dizendo que foi de má fé, mas às vezes até foi, ah, vou me inscrever. Escreveu e passou, passou o cadastro dele, mesmo ele tendo um registro em carteira, que o primeiro momento daquele benefício também foi extremamente atropelado e os cadastros não eram bem validados. Aí chegou na hora do benefício do empregador, do empregado, que seria para o empregado, deu na trave, porque ele estava cadastrado lá no outro benefício. Aí isso a data breve e a Secretaria de Trabalho já se manifestou, eles vão cancelar e ele vai devolver os 600 reais e aí ele vai cessar o benefício do empregador, porque é o que ele tem direito efetivamente. Agora, quando isso vai acontecer e de que forma? Vai ser aquela GRU, não sei se alguém já teve caso prático, eu ainda não tive nenhum, então talvez alguém que já teve um caso prático, se alguma de vocês teve, a gente até explicar como aconteceu, mas o que o governo vai fazer é emitir uma GRU para aquela pessoa que recebeu indevidamente tanto um benefício quanto o outro, ele vai pagar, vai devolver o dinheiro e tem que reprocessar o outro benefício e da mesma forma se ele recebeu eventualmente algum valor a maior, porque, por exemplo, você suspendia o contrato por 30 dias, lá no começo, você suspendeu o começo de abril por 30 dias, aí chegou dia 20 de abril, você pode reabrir o seu comércio, você cancelou os outros 10 dias, só que já tinha processado o benefício, ele recebeu os 30 dias de abril, vamos dizer assim, ele recebeu 30 dias, mas ficou só 20, com o contrato suspenso ou reduzido, essa diferença, se não foi compensada no próximo benefício, se ele não teve um outro benefício para compensar, vai aparecer uma GRU para ele devolver, então, acho que aí o nosso papel, como eu disse para vocês, eu não tive nenhum caso prático, mas para quem teve, o nosso papel também é alertar, o empregador, o empregado, alerta o seu empregado que a hora que vinha esse valor, ele vai ter que devolver, porque, senão, a pessoa já gasta, fica achando que está tudo certo, e teve gente que recebeu o benefício emergencial, que a gente já sabe, aquele dos 600 reais, e recebeu o bem, que é os dois, e uma hora vai aparecer a conta para ele devolver, então, é esse cuidado que a gente também tem que orientar para quem, às vezes, quis bancar o esperto aí, e se cadastrou nos dois, ou eventualmente aqueles casos que efetivamente ele não tem culpa, que é o caso do cancelamento da suspensão, do cancelamento da redução de jornada, e que uma hora vai aparecer uma diferença para ele devolver, se ele não tiver um benefício para frente que possa compensar. Não sei se alguém já teve GRU para devolver? Eu tenho os erros do benefício suspenso. Mas hoje, hoje a gente deu um alerta a um cliente, né? Diz, Manu. Eu não, mas eu acho que eu tenho uns mil casos de benefício de outras pessoas que eu conheço, de benefício suspenso pago a maior, que é aquela situação que o governo, muito relacionado com o que você está falando, Lucélia, muito relacionado, que ele pega e retém o valor do dinheiro do benefício do funcionário, né? O que aconteceu? na semana passada, você sabe muito bem, pode até alertar a gente mais sobre essa confluração, o benefício suspenso pago a maior deu erro semana passada, né? Então, teve várias pessoas que acordaram na sexta pela manhã, que é justamente quando acontece arremessar o banco que costuma acontecer esses erros da quinta para a sexta, aí o pessoal amanhece daquele jeito, né? Sexta-feira o pessoal diz, já não gosto mais da sexta, porque toda vez que eu entro no empregador web tem uma novidade. Aí entrou lá e viu o benefício suspenso em pago a maior e a parcela sumiu, porque quando aparece um erro que tem as parcelas, a gente pode ficar ok, feliz da vida, porque vai pagar. Então, quando tem um erro e tem as parcelas, vai pagar, mas quando tem um erro e não tem parcela, é porque o negócio complicou. E esse era um erro que não tinha parcela, sumia. Era um benefício paga maior por suspensão e redução. E esse benefício, né? Depois de domingo, ele foi corrigido. Eles corrigiram no domingo, na outra semana muita gente já não tinha mais. Mas quem ainda permaneceu essa semana com esse erro é o caso que você está falando aí agora. A pessoa recebeu a maior de alguma maneira no acordo anterior, eles foram lá, reteram o valor, sem nem perguntar, nem dizer nada, reteram o valor e disseram que vão habilitar o que é que eles estão trabalhando nas últimas semanas com compensação automática, nova funcionalidade. Entendeu? Então, tem várias pessoas nessa situação. Antes de emitir a GRU, eu acho que o governo vai extinguir todas as chances de compensar nesses acordos posteriores. Então, eu imagino que a GRU, eu acho que ninguém recebeu, eu não vi ninguém, ninguém falou nada, mas eu acho, tocou o meu ramalho, quem faz ao vivo é assim, né? Alguém não sabia que eu estava na live. Aí, eu estava falando que a gente não viu a GRU e eu acho que o governo vai deixar a GRU para o último momento, né? Vai acontecer depois que isso tem todas as chances da compensação que ainda pode acontecer até o final da pandemia. Eu tenho clientes, por exemplo, que o Pará tem uma situação muito diferente de vocês aí. Vocês tiveram uma situação logo no começo. Eu lembro que a minha última viagem foi para Pernambuco, né? Por isso que eu estou tão feliz de fazer essa live. Fui na posta dois de banho e eu tenho um rápido nunca mais sair de casa. Foi 120 dias que eu dormo na mesa na cama e isso está me fazendo um mal danado porque eu sou uma pessoa do mundo. Gosto, né? De estar aqui, de estar ali, de estar me doendo, né? Isso é difícil, mas já até me acostumei. E aí, quando eu fui a Pernambuco, logo em seguida vocês tiveram um problema acelerado aí, mas no começo, Manaus, as cidades, São Paulo, Rio, nós aqui no Paraná e acho até que o governo se foi e fechou tudo, a gente não tinha casa até quase o final de maio. Só que não pode se culpar o governo, é tudo muito novo. E a Lucélia, a Lucélia ficou me mandando foto em restaurante. E a Lucélia, como assim que você está em restaurante? Ou seja, aqui está. Mas abriu ainda, eles fecharam tudo em março, depois eles reabriram um pouco em abril, fecharam tudo de novo, assim, e abrindo e fechando. Eu tenho cliente, por exemplo, da área de construção civil que não parou nem um minuto e está bombando as obras, graças a Deus, os materiais de construção estão trabalhando direto, não fechou nem uma vez. Então, esse pessoal não usou nem uma vez ainda nenhuma suspensão nem redução de jornada. Agora, nós ainda temos uma, os casos se elevaram muito, pode ser que eu precise usar agora mais para frente, mas eu ainda tenho a possibilidade que o cliente não fez. Então, eu acho que essa questão da GRU ela só vai aparecer para o funcionário lá no fim, vai ser a última encartada. É assim, acabou, não tem mais compensação, agora vamos fazer a conta de chegada para o funcionário, o que ele estiver devendo vai fazer a GRU e vai aparecer, mas a gente tem sempre o papel de alertar, né? Vamos lá, Dabro Barros. Débora também não fez uma GRU, é assim, um ponto... É, e assim, um ponto muito interessante que as minhas falaram, assim, que eu acho super válido a gente reforçar, é justamente nessa questão da nossa responsabilidade também como profissional, né? O cliente, quando começa a dar esses erros, quando começa a dar suspensão do benefício, enfim, toda essa dinâmica que acaba acontecendo, a primeira coisa que o cliente fala é, ó, quem é que vai pagar essa conta? Eu não vou, porque eu pedi para você fazer, então se o funcionário não recebeu, e aí o escritório vai pagar? Né? Então, assim, existe todo um jogo de cintura, né, Manu? Quem é DP Raiz aí tem que ter para que a gente consiga ser claro para os clientes da gente do que está acontecendo no cenário, então, da print, dessas telas de erro, dessas informações, para a gente deixar muito claro para o cliente, até de forma antecipada, que o Brasil inteiro está passando por essas novidades, então é novidade para todo mundo, é novidade para a gente, é novidade para a Caixa, é novidade para o governo federal, é novidade para todo mundo, então é normal que aconteçam realmente falhas que vão sendo tratadas, né, tem todo o empenho aí do pessoal do comitê do CFC de ser ponte representando aí toda a classe nesses alinhamentos, nessas melhorias, mas tudo leva tempo, né, não é imediato, primeiro acontece o erro para poder a gente sanar e a gente ver como vai ser feito da melhor forma, né, e sem contar que quando a gente cria qualquer que seja a alteração numa norma, um procedimento novo, a gente vai pensando na regra geral, né, no basicão, uma admissão padrão, uma rescisão padrão, um vínculo padrão, tudo padrão, aí começam a surgir todos aqueles caminhos e os paralelos, e aí é onde a gente começa a analisar, eita, a gente não se preparou para isso, então vão surgindo aí o que a gente chama aqui na nossa terra, né, Dó, de gambiarra, né, vamos fazer uma gambiarrazinha aqui para ajustar, vamos fazendo isso aqui para alinhar, e até tem sido algumas dúvidas do pessoal que está trazendo para a gente, justamente os vínculos que não são típicos, como, por exemplo, a questão de contrato intermitente, e funcionários que foram transferidos, por exemplo, de uma empresa para outra, e assim, não são padrões, né, não são comportamentos padrões, e que acabam acarretando também erros, né, nos benefícios, eu queria até que você falasse um pouquinho para a gente se ela teve casos nesse sentido, assim, de transferência de colaborador, ou colaborador com contrato intermitente, se a Lucélia teve também na vivência dela, e se é normal acontecer, se há alguma falha aí no preenchimento do CEPIP, o que é que pode acarretar, né, para esses tipos de contratos que não são padrões, né, que são esdobramentos aí que a gente tem, são diferentes, exatamente. E qualquer semelhança na pergunta de contrato intermitente é mera coincidência, tá, porque quem está perguntando é dojilã, tá, Lucélia? É o empresário contábil que tem por aqui, viu, Manu? É, eu estou de olho no chat, viu, estou vendo por aqui o pessoal, tem a Silvaninha por aqui, olha aí a Simone, a Alciene, nossa amiga de Palma, a Linda, a Miele da Kalina, Rosilane, Paulinha, Veri, estou só vendo aqui, coisas lindas, Alexandre Câmara, Will, há muita gente linda aqui, eu só estou acompanhando vocês as mensagens aqui. É, gente, Lucélia, fica à vontade a qualquer momento para interromper, para adicionar alguma informação que você acha que seja melhor e aperfeiçoada, mas assim, não aconteceu muitos erros comigo, eu acho que derrubou a mão em mim, disse assim, você vai resolver os problemas dos outros e o seu, você vai guardar um pouquinho, entendeu? Então, foi mais assim, eu tive todos esses erros de certa forma porque eu ajudei outros amigos meus, contadores a resolver, então eu tive todos esses erros de certa forma, mas no caso das transferências eu percebi o seguinte, em alguns casos eles tinham realmente errado, não tinham feito algumas informações, percebi que muita gente não tinha enviado a social, que estava enquadrado para enviar o e-social, então assim, foi uma tristeza, porque quando a gente verificou ela era grupo 2, era para ter iniciado a fazer o e-social, não fez a social, não tinha informação de transferência, então assim, foi uma dor, porque a gente tinha que fazer tudo, e assim, uma grande responsabilidade do departamento pessoal, aí cai de novo nas nossas costinhas aqui, porque eles sabiam que tinha obrigatoriedade de enviar, e a gente verificou que foi realmente falta de envio na maioria dos casos, alguns casos não era falta de envio, eu quero deixar claro, mas em muitos casos era assim, falta de envio de registro de RAIS, informando que passou de um para o outro, às vezes a informação na social não foi adequadamente, não mandou caged, aconteceu isso realmente, como também teve casos que a pessoa fez tudo normal, tudo perfeito, lindo, e ainda assim deu erro, ainda assim deu erro, aí você diz, mano, por que isso acontece? Normal, é um sistema, foi tudo criado às pressas, para um momento único que a gente está vivenciando, vocês acham que não ia ter erro? Ia ter muito erro, então assim, teve transferência de vínculo, está sujeito a erro sim, se isso aconteceu com você, verifique todos os seus dados, tudo, verifique, seu cadastro todinho de novo, está tudo ok no cadastro? Vamos olhar suas declarações, olha a Caged, olha a RAIS, olha o E-Social que você enviou, está registrado tudo direitinho? Está tudo ok, Manu, estou tranquila, está certo? Então, se está tudo ok, agora a gente vai registrar o recurso, só lembre que recurso você não está conseguindo fazer ainda para acordos cessados e acordos arquivados, então se seu acordo estiver cessado ou arquivado, você não consegue fazer recurso, vamos esperar, porque o Dataprev disse que habilitar essa função, caso o seu acordo esteja ativo, vá lá e faça recurso, deixe claro no recurso, olha estou anexando aqui, meu Caged, minha RAIS, anexe muita coisa, para ele notar que você fez o certo e que eles erraram, equivocadamente, vamos dizer assim, e em relação ao intermitente, eles foram sofridos, eu acho, eu acho que intermitente foram muito sofridos, intermitente, Lucélia deve ter algo a acrescentar, em relação a isso, sofreram demais, a maioria nem recebeu ainda, tem gente que não recebeu ainda, nada, 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 isso aconteceu porque intermitente a gente não envia, é o Dataprev que ia fazer automaticamente, intermitente a gente não enviou nenhum, ninguém pode culpar a gente, não era para a gente enviar, foi automaticamente por eles, e por ser automaticamente, tudo ser muito novo, teve muito erro, muita gente que não recebeu ainda, se você enviou, você fica certinho, RAIS direitinho, se ele está antes na empresa, do início da vigência dessa MP, porque esse é um ponto importante também, tem intermitente que foi admitido após o dia 1 de abril, já era, se teu intermitente estava antes, tudo registrado direitinho, na Cefip, na RAIS, no Caged, no E-Social, não tem motivo para você sentir medo, é porque realmente é um erro interno deles, e eles estão buscando resolver, eles não estão parados, é porque às vezes fica sem notícia, o pessoal pensa que eles estão parados, mas não estão não, estão resolvendo, tá? Lucélia, por favor, você tirou o áudio? Então, eu queria falar da transferência, porque eu vi que tem uma pergunta aí, a gente está falando da transferência, eu tenho uma resposta aqui, por exemplo, porque eu estou na mesma situação da Manu, acho que Deus colocou a mão assim, falou, o que vai passar a RAIS? Eu tive dois problemas desse caso aí, que eu descobri que era por causa do quartel, do serviço militar, e não tive mais nada, todo mundo recebeu, processou direitinho, não tinha mais nenhum problema, olha, e a gente fez um outro, só que como a gente está no comitê de crise, e a gente está acompanhando, por exemplo, tudo que chega nas redes sociais do CFC, as meninas colocam aqui, eu e a Ângela vamos filtrando, e dizer, Ângela, já teve caso, alguém já teve caso com os colegas, o que a gente consegue resolver, sem ajudar o pessoal da Dataprev, e do Ministério do Trabalho, a gente vai resolvendo, o que a gente não consegue, a gente manda para eles. Então, na semana passada, eu mandei uma pergunta da questão da transferência de funcionários, olha a resposta, já da Secretaria do Trabalho, se for transferência e não rescisão, a admissão vai manter a data da admissão anterior, e sendo essa admissão antes de 1º de abril, com todos os envios feitos ao sistema, vai dar certo sim. Há ainda uma chance do sistema não conseguir identificar essa situação, e bloquear, e precisar de um recurso para isso ser liberado pelo analista. Então, exatamente o que a Manu falou, tem como não tem problemas, desde que a admissão for anterior a 1º de abril, pode fazer esse transferimento por grupo econômico, mas, estando todas as informações certas, a chance de dar certo é bem grande, mas se houver algum problema, vai fazer o recurso, o analista vai liberar, não tem nenhum problema com relação a transferência do grupo econômico, é para dar certo, não deu, vai no recurso. Exatamente. E só para deixar claro, o recurso está demorando a sair. E, por favor, Célia, pode falar, perdão. O intermitente também é o caso, porque como ele não ficou vinculado ao empregador web, ele foi feito lá pelo outro sistema, a gente tem um pouco mais de dificuldade de saber o que está acontecendo. Eu não tenho nenhum caso de problema, porque eu não tenho ninguém, no período agora, eu não tinha ninguém com trabalho intermitente. Então, também Deus colocou a mão na minha cabeça, eu não vai ter tempo quando vem a pandemia. Mas eu não tive caso, não. Para dar, assim, um exemplo. E o recurso está demorando mesmo a sair, viu, gente? Muita gente dizendo, eu estou desesperada, botei o recurso ontem, eu disse, se acalme, se foi ontem, ainda está cedo. Bote aí pelo menos um mês na frente de espera para o recurso, porque é normal, gente. Na portaria número 10.486, o recurso é de 15 dias. Eles disseram que vai responder o recurso, em 15 dias. Mas pelo acúmulo de recursos que a gente está enviando, tudo de uma vez, e detalhe, quem está analisando são operadores humanos, eu descobri que são operadores humanos mesmo, nem tudo está sendo automatizado, aí que vai demorar mesmo. Então, bota o recurso, relaxa, fique acompanhando, e assim, deixa fluir, entendeu? Não fica na nóia, não, que ainda não foi reprovada, ainda tem chance de receber. Eu sei que é difícil dizer isso, porque, de um lado, tem um funcionário no seu gogó dizendo que você fez alguma coisa de errado, e, do outro lado, tem empregador também dizendo alguma coisa de errado, mas é o que a Débora falou, é transparência. Eu tive pouquíssimos problemas, e quando eu tive, é um negócio de manejo, realmente. E, às vezes, isso é até um pouco dura, para deixar claro, que a responsabilidade não é nossa. Tem erros que acontecem, que fogem ao nosso controle. E tem erros que aconteceram, teve, teve muito erro de pessoas que botaram data de demissão errada, e, por causa disso, deu divergência de vínculo. Mas eu acho que isso era critério, justamente, de uma pessoa que botou 300 acordos no sistema manualmente, e um ela errou. Então, assim, a gente é humano, a gente, às vezes, esquece disso, porque a gente toma tanta responsabilidade para si, que esquece que a gente também erra. O problema é que, quando a gente erra, a gente erra feio, né? Porque falta benefício para todo mundo, mas isso é detalhes. Isso é detalhes. Aí, Manu, tem a questão das perguntas, a gente já está chegando próximo às 14 horas, mas a gente fica mais um pouquinho para responder algumas coisas. A Bianca Marques está dizendo assim, e se a transferência foi feita dia 1 de 4, eles não conseguem entender? Ou seja, ela está dizendo que foi depois da MP, na verdade, né? Consegue. Se a data da demissão dele, como a Lucélia falou... ...econômico antes de 1º de abril. Perfeito. Perfeito. Não consegue ter também. Né? Pronto. Então, na outra empresa, era anterior a 1º de abril, não vai ter problema. Uma hora vai dar certo. Tenha fé. E aí, gente, nós ainda vamos falar um pouco sobre o parcelamento do Fundo de Garantia e a Lei 14.020 de Assuntos Polêmicos, mas a gente vai aqui para algumas perguntas que estão aí em cheque, Manu está acompanhando. Deixa eu pegar aqui algumas perguntas que a Natália está mandando aqui também. A gente já falou do intermitente, a questão da transferência. A Nadiele, ela está falando o seguinte, pode fazer rescisão indenizado, pagando toda a estabilidade? E o funcionário pode dar entrada no seguro-desemprego? Pode. E aí? Pode. Se for demissão sem justa causa e ele tiver direito ao seguro-desemprego, não vejo motivo pelo qual pagando a estabilidade. Pagando a estabilidade. É. Tem que lembrar também da estabilidade das empresas que estão recebendo Pronamp, etc., não é? Porque tem a questão da... Tem uma questão aí que é bem importante a gente lembrar, a questão do aviso prévio. Não pode. Você tem que cuidar, que primeiro tem que acabar a estabilidade, você conceder o aviso prévio, eles não podem... Como diz a Dois de Vânia, você não usou a 944 para pagar folha, que tinha um período de estampamento, não me lembro quanto, mas tinha, se não usou o Pronamp, que também tem... Mas aí o Pronamp não é o problema de uma pessoa, é só o quantitativo, né, Dois de Vânia. Quantitativo. Mais tranquilo, mas a 944 era aquele próprio funcionário, se ele recebeu a folha para a 944, tem ainda que olhar que me ensue esse pagamento e olhar se não tem a estabilidade da 944. Então, perfeito. Aí tem outra pergunta aqui, tem algumas que vocês já responderam ao longo da nossa conversa, mas tem outra que é referente à alíquota de terceiros. É o Alexandre. Ele disse... Coisa vida. Ele disse... Meninos, gostaria de saber referente à alíquota de terceiros. E aí, Manu? É uma graça, Alexandre, é uma gracinha. Beijo, Alexandre, para você. É uma graça, Eri. Alíquota de terceiro foi uma história, né, Lucélia? Foi uma novela, né? Uma novela muito bem feita. Foi deixar a gente ter emoção. Eu digo ao DP que é o melhor departamento que existe, porque não tem um dia que a gente não chega que não tem emoção nova. Isso é que é vida, isso é viver de verdade. Porque a MP... Manu, Lucélia, que tem medo, né, de avião. Não é medo não, que essa mulher corajosa é que sou. São as turbulências, né, Lucélia? O DP... Lucélia, acho que pode até complementar e melhorar o que eu vou falar agora. A MP 932 foi uma história muito longa, né? A gente sabe que ela ia virar lei em algum momento e ia ter um projeto de lei. Tanto que, quando criaram um projeto de lei com base na MP 932, tiraram a competência de junho, a redução de terceiros na competência de junho. A gente sabe que a MP falava que a redução iria até 30 de junho, só que o projeto de lei, quando passou lá no Congresso, passou tirando junho. Aí, quando chegou no presidente, ele vetou o primeiro artigo desse projeto de lei que falava que iria ter redução só em abril e maio. Então, o projeto de lei estava caminhando, sem junho. Quando chegou no presidente, ele foi lá e vetou o primeiro artigo que falava nisso. Finalmente, Manu, como é que ficou a situação? Temos redução de terceiros no mês de junho, porque o presidente vetou o primeiro artigo que falava que a redução ia ser só em abril e maio. Afinal de contas, foi isso. Concorda, Lucélia? Isso aí. Até a gente está já garantidinho ali. É tão pequenininha aquela redução, podia ter sido um pouquinho maior. Eu acho também. Concordo. É pequenininho. Mas tem que cuidar até dos pequenininhos. Eu tenho o caso, por exemplo, IOF, que sai por decreto. Meu Deus, como tem coisa para a gente acompanhar. Fica maluco aí. mas vamos lá. Segue aí, Dô. até fazer um revezar aqui com o Doge. O pessoal também questiona muito sobre a questão de, por exemplo, acordos de redução, suspensão, que faz, dá tudo certinho, o pessoal recebe a primeira e cadê a segunda? Cadê a terceira? Que não aparece, que não surge? Vocês têm tido experiência também com esses casos, assim, de pessoas que começam a receber e depois acontece alguma perda aí ou o valor fica perdido aí no caminho ou não chega para o beneficiário. Eu tive... O Célia até falou sobre isso. Na segunda, não tive mais. O Célia falou logo no início que tem uns que ela está procurando até hoje, não foi o Célia? Eu tive no primeiro, até não é minha, mas que chegou para a gente e a gente está procurando ainda. Eu e a data pré-20. E é um problema eu acho da Caixa e o Banco do Brasil, sabe? e ninguém acha o dinheiro da pessoa. Foi para uma conta da Caixa que era uma conta de salário, na verdade, a pessoa informou a conta de salário que não poderia ter informado, mas naquele primeiro momento ninguém sabia direito. Então, aí a data prévia tinha se pronunciado que quem informasse quanto de salário não era para se preocupar que ia criar uma conta automática, né? Aí a maioria criou dessa... Eu estou desesperada, tá? É um escritório aqui de Curitiba e a gente não acha o dinheiro da pessoa. Então, estão procurando. Isso fez recurso aí agora eu orientei o funcionário a fazer recurso através do dele também, né? Para a gente ficar insistindo lá o recurso que ele pode fazer também para tentar achar a verba dele. Não recebeu. Até já... por exemplo, teve... Na primeira parcela teve problema, por exemplo, o Banco Itaú num determinado momento ele resolveu abrir uma poupança para cada um que ia para o Itaú. Com certeza. Eles criam. Ia para uma poupança. Daí a pessoa não achava o dinheiro. Até que um dia um funcionário de um cliente meu achou o dinheiro dele na poupança. Quando eu vi que era Banco Itaú, todos os outros a gente achou. Então, assim, uma coisa ia ligando com a outra. O banco, não sei se ele estava inseguro com aquilo ou até por aquela questão que era um dinheiro que ele não poderia bloquear se o funcionário tivesse débito dele. Por causa disso. Então, o Banco Itaú não gostou de ser fazendo isso. A preservar a remuneração do funcionário. E daí ninguém acha. Então, assim, os primeiros momentos foram mais difíceis. Os últimos, aí, a gente não teve problema. E outra coisa, eu já informei uma nova etapa depois da 14.020 do decreto, quando saiu o decreto, a lei foi seis, acho que é o decreto dia 13, 14 de julho ali, a gente já tem novos acordos depois do dia 15, do shopping center aqui que estão com um horário muito reduzido, a gente fez redução de jornada, e já está tudo processado, tudo com as parcelinhas para aparecer. E aí, eu queria dizer uma coisa para vocês. Então, tinha gente, por exemplo, com duas suspensões, dois meses de suspensão em, por exemplo, ele ficou suspenso mais em junho. Daí, ele ficou um pedacinho ali de julho trabalhando ou teve redução, mas ele tem dois meses que ele não tem salário na Cefip nem na Folha, porque ele ficou suspenso integralmente. Quando você informa, agora ele vai zerar esse valor. Mas o que o governo está pegando? Ele está pegando a base do Quinis lá de trás e fazendo a mesma média que ele recebeu nos dois meses. Então, os primeiros acordos que eu informei que estavam com a Cefip zerada, eu já vi que veio certo, sabe? já apareceu o valor e está calculado o mesmo valor que ele recebeu em mais junho, ele vai receber agora numa terceira suspensão de jornada que foi feita em julho depois do decreto, mesmo ele tendo o salário zerado. Então, isso também é uma outra coisa que às vezes as pessoas estão se angustiando. Quando elas verem que está zerado a base porque teve suspensão em um determinado mês, a Cefip ficou zerado, vai informar lá no acordo, ele aparece zerado. Quando processa o acordo, ele aparece tudo zeradinho, as bases. Aí já dá um desespero na pessoa, espere, espere aparecer a parcela porque é como ela disse, o pessoal é uma emoção por dia. Eu queria justamente que você te complementasse até falar também, Manu, qual o caminho para o pessoal que está, tem vários e vários erros que surgem, o pessoal tem pontuado aqui no chat várias dúvidas como essa questão de receber a primeira e não receber a segunda, deu um erro intermitente. Qual o caminho a seguir desse pessoal primeiro dever de casa foi o que vocês falaram, ter certeza que está tudo informado do jeito certo, desde lá do E-Social, dar uma revisão em todo o histórico da empresa para ver se realmente foi feito todo tipo de informação necessária para a empresa. Tirando essa dúvida, vendo que o dever de casa foi todo feito, quais seriam os caminhos para recorrer, para alertar aí e documentar essa falha que ocorreu? que a Elcer até comentou que o colaborador também pode fazer, então quais são esses caminhos mais seguros para o pessoal do DP acionar e conseguir protocolar esse recurso e documentar também para nossos clientes, empresários, qual o caminho aí, pessoal? Eu acredito muito em checklist, eu sou uma doida para o checklist, então a gente tem uns 32 passos para o paraíso no empregador web aqui no escritório, porque assim a gente percorre uma maratona, eu digo pessoal, uns 32 passos para o paraíso, para a gente chegar no paraíso que é todo mundo receber aqui no empregador web, então eu sou muito a favor do checklist, eu acho que a gente rever tudo que a gente fez é importante, nós somos sujeitos a erros sim, acontece, então nós temos que rever para não prejudicar nenhum trabalhador, mas tem coisas que também fogem do nosso controle, Debra, e comentando sobre toda explanação e comentando inclusive com duas novidades, a gente pode ver claramente que esses benefícios emergenciais que não caíram na conta, primeiro, só para deixar claro, o Caixa Tem, não sei se vocês viram a live do Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, no Info Money, ele fez uma live dizendo que teve mais de 1,6 milhões de trabalhadores que tiveram o Caixa Tem bloqueado, então nem vão receber o saque FGTS emergencial nem o benefício emergencial, então se aparecer lá no Caixa Tem, vá lá na Caixa, atualizar seu cadastro, é porque seu Caixa Tem está bloqueado, não é que seu benefício não caiu, é porque está bloqueado, você tem que ir na Caixa, atualizar os dados lá para que seja possível você receber, e dizem que o procedimento é simples, dizem que o procedimento lá é simples. Beleza, outro ponto também importante é em relação ao fato que todos os bancos estão criando essa conta vinculada que a Lucélia falou, é a conta vinculada número 73, Banco do Brasil, você vai em conta poupança, está lá a conta vinculada, então você passa o mês todo olhando o extrato, quando vai em conta vinculada, está lá o dinheiro, Bradesco está em conta investimento, Itaú está fazendo a mesma coisa, então eles estão criando isso, é uma forma de você achar o dinheiro, como também no cartão cidadão, incrivelmente tem jeito que eu acho lá, no cartão cidadão, vai procurando, cartão cidadão achei, no instante, parece um milagre, então assim, esses são meios para você procurar, bebê digital vale a pena procurar? Com certeza, e tem vezes que você clica no bebê digital, aparece lá zerado, aí eu entrei no bebê digital, está lá dizendo, valor resgate zerado, aperta em resgatar, quando você aperta resgatar de novo, aparece o saldo, então assim, essa é uma dica que só o pessoal do bloco diz, mano, isso é cacuete, eu disse, pode ser cacuete, mas funciona, ou seja, você tem que minerar mesmo, você tem que fazer toda a mineração e os recursos, os recursos é importante que a gente lembre, o recurso quem pode fazer é o empregador, o empregado pode fazer através da carteira lá, da carteira digital, e esse problema do bloqueio do Caixa Tem, foi em função de um ataque de hacker, que a Caixa Tem chegou, e que estava um movimento para fazer um estrago nas contas da Caixa Econômica, e a Caixa identificou esse ataque, que era justamente para esses hackers que estavam querendo desviar todo esse dinheiro dos... Ai, meu Deus. Uma conta que eles tinham arrumado lá, e aí a Caixa, o sistema de segurança da Caixa detectou isso e bloqueou todos eles agora para ver o que está certo, o que não está, porque no meio desses aí deve ter gente que é o hacker, então é uma situação bem complicada, ficou um monte prejudicado, e isso mais até nesse benefício de 600 reais ou no 1.045 lá do fundo de garantia até do que do bem, porque do bem, se ele tinha uma outra conta num outro banco, resolveu, se era a conta na Caixa, também bloqueou no Caixa Tem, então agora ainda temos como viver esse problema que é uma coisa recente, que não tinha acontecido nas primeiras parcelas, isso acho que faz uns 10 dias, não sei se... Então assim, a gente está chegando ao finalzinho, vamos dar uma aposta de regada só para falar também, tem muitas perguntas chegando, e aí a gente, nós do Conselho, a gente promete, Manu, num curso, não é Manu? Manu já tem assim, porta aberta no Conselho, e vamos falar um pouquinho sobre o parcelamento do fundo de garantia, que é aquela história de gerar aquela parcela, foi um trauma para todo mundo também, mais um, ou seja, era empresário dizendo, ah, o contador, é você que não está conseguindo, você vai pagar a multa, você vai pagar os juros, mas vamos falar um pouquinho dessa questão das parcelas, Débora verificar aí se tem mais alguma pergunta depois de falar do parcelamento do FGTS, porque a gente vai precisar encerrar às 14h10, porque Lucélia tem os compromissos, Manu também, e a gente já vai agradecendo, mas a gente vai fazer um encerramento também, mas vamos falar um pouquinho desses parcelamentos aí? O parcelamento, assim, a gente, eu queria falar um pouquinho também do trabalho do Comitê de Crise nessa questão, então, na sexta-feira, que antecedia, acho que dia 7, se eu não estou equivocada, foi uma terça-feira, então, na sexta-feira que a gente percebeu que não saía, não saía os parcelamentos, foi feito o primeiro contato com a Caixa Conome, não, a resposta foi exatamente aquela, não, pode estar tranquilo que segunda-feira vai estar funcionando, aí as grandes empresas também, que tem o GT Piloto, que estão sempre em contato com o Conselho Federal, também não conseguiram resolver o problema, aí, ninguém conseguia gerar guia, ninguém conseguia gerar guia, final de semana, segunda-feira, aí a Caixa começou a soltar aqueles comunicados, faça a mão pela GFIP, aquelas soluções, calcule mais ou menos quanto dá, eu vou dizer como que a gente conseguiu a maioria das guias, minha, aqui na agência da Caixa Econômica, eu estou numa cidade na região metropolitana de Curitiba, um bom relacionamento com o gerente, ele, com tudo que ele tinha para fazer, ele me quebrou um galho e disse, não, manda a lista aqui do CNPJ que eu tiro, eu peguei e mandei as maiores, porque eu fiquei com dó de mandar coisas pequenas, pequenas eu liguei para o cliente, perguntei para ele, você tem condição de pagar os três, porque eu não consigo medir tua guia? e teve clientes que pagou as três guias ali, eu gerei a guia integral para não ter que correr atrás do orçamento, coisas que eram pequenas, mas pensa o trabalho que isso deu na terça, segunda e terça-feira aqui, e na terça-feira a gente conseguiu algumas guias via Caixa Econômica, e continuávamos com problema, algumas que a gente não conseguiu, nem ali na Caixa não saía, nem no sistema não saía, a gente não fez manual, porque eram várias filiais, aí estava saindo com multa, eu juro qual foi a nossa surpresa, hoje o sistema liberou guias sem multa e juros, eu vou orientar o cliente a pagar, antes que o sistema mude, se aparecer depois a multa e juros, ele sabe, porque ele já sabe do problema que eu tive, eu mandei, inclusive todas as liminares que saíram para os sescuns, fizemos um comunicado para o cliente, isso é muito importante, você comunicar ao cliente o que está acontecendo, fiquei em matéria de jornal, fizemos um informativo, olha, aconteceu tudo isso, está nas mídias, trabalhamos de madrugada, mas não conseguimos ter o parcelamento, você consegue pagar, não consegue, então vamos agora para ver o que dá, e aí agora saiu... Lucélio, chamar também esse empresário para a luta, porque chama o teu sindicato, chama a tua associação, ou seja, nós, contadores, a gente, nós estamos fazendo, regionais, trabalhando para caramba, o Sescap, o Sescons, ou seja, aqui também, a gente, se a gente vai para a tua CDL, vai ao... nos ajuda a lutar por você, porque apenas contador lutando, a gente fica na linha de frente desse exército, e nós precisamos também dizer ao cliente que ele também precisa entrar nessa guerra, para que a gente possa conseguir, e olhe que os contadores têm conseguido muita coisa, é o Conselho Federal de Contabilidade, junto com o FENACOM, sem essa história de vaidade, o que nós queremos é exatamente minimizar todos esses conflitos, não é, Débora? Debinha, tu estás aí? Ser ponte, não é, Doge? Aí ela. Nosso papel principal é ser ponte, não é, minha amiga? Está ouvindo? Sim, estamos. Papel principal, ser ponte e ser luz, porque de escuridão e de muros já tem demais, o negócio é ser ponte e ser luz. E, assim, com base até nos questionamentos que a gente teve aqui, sabe, Doge, para a gente encerrar essa parte de dúvida, o que eu vejo muito do pessoal, assim, se a gente for pincelar aqui, é justamente o que fazer, por exemplo, nos casos de recurso, fiz o recurso, e aí? Só esperar? Até quanto tempo eu espero? E com relação aos prazos de processamento, que muitas vezes você faz uma comunicação, seja de uma redução, de uma suspensão, ou até de uma redução de algo feito inicialmente, mas demora para processar, né? Então, o pessoal está na dúvida de como se comportar nesse sentido. Nos acordos que foram feitos e que foram revistos, mas processou depois, eu considero o quê? a data do processamento, eu posso considerar, de fato, a data do acordo que foi feito com o colaborador, e com relação ao recurso, é só esperar mesmo, orar para sair logo e esperar, ou tem um time, assim, de dizer, se passar dois meses, tem um plano B aí, para a gente conseguir compilar aí as dúvidas do pessoal. Todo DP tem que ter um santo que é seu, né? Na verdade, todo contador tem que ter um santo que é seu, né? Então, é claro que rezar não faz mal a ninguém, entendeu? E pedir, às vezes, também não faz mal a ninguém, mas, assim, fiquem tranquilos, gente. Está demorando para todo mundo. Se fosse algo que só fosse uma pessoa, eu começaria a ficar preocupada. Mas está todo mundo nessa mesma situação. O que significa que está demorando realmente para eles processarem. Então, é literalmente enviar e acompanhar. Fiquem tranquilos, vocês vão saber, com certeza, pelas redes sociais aqui, informais que a gente tem. Quando tiver uma notícia, vocês vão notar logo. Quando começar a sair os recursos, a gente vai dizer, saiu os recursos, beleza. Se todo mundo saiu menos o seu, tem algo de errado. Mas se todo mundo está esperando, é só esperar agora, aguardar. E o processamento também demora a aguardar. Às vezes, só vem uma semana ou dez dias antes da data da arremessa ao banco. Então, demora um pouquinho realmente para sair o processamento. Tem gente que diz, ah, enviei o processamento há sete dias, não saiu ainda, não está processado. Normal. Só vai sair uma semana antes, dez dias antes. Eu mando para o empregador web e fico só acompanhando. Está certo? O que a gente percebeu nesse último emessa, Débora, é que o processamento tem sido um pouco mais rápido. Não sei se é porque tem menos, o sistema está um pouco melhor, mas esses últimos, a gente mandou já no último decreto, o que a gente tinha feito, não demorou para processar, não. Processou um pouquinho mais rápido, já está aparecendo a parcela, agora esperar que caia certinho, porque eles começaram para o dia 15 de julho, e lá no dia 15 de agosto nós vamos saber se não tem dinheiro perdido. E assim nós encerramos as principais dúvidas do pessoal, não é, Dodi? Agradecer assim de todo o nosso coração aí, Manu e do Célia, por esse bate-papo tão gostoso, assim, é tão bom. A gente não sente o calor presencial, mas a gente sente a luz. Eu me sentindo na sala de casa, conversando com amigas queridas, sabe? É verdade. Principalmente assim, na sala de casa com amigas queridas, e minha gente, quando você vê o chat lá do YouTube, eu estou olhando aqui de frente, é tanta gente boa que nós temos, eu não vou nem citar nomes, mas a gente tem gente de todas as regiões de Pernambuco, nós temos gente do sertão, vê que inclusão incrível essa ferramenta. Veio a pandemia para que a gente pudesse ter essa inclusão, essa transformação digital. E está meu povo lá no sertão, e é do sertão do São Francisco, é do sertão do Ararip, que é o meu, e é da Porteira, do sertão, que vem ser retalhada, etc. E o pessoal aqui da Mata Sul, Mata Norte, região metropolitana, e eu vi gente do Rio de Janeiro, São Paulo, as meninas, as meninas sempre estão sempre aqui com a gente, lá do Paraná, que a gente sempre tanto ama, não é doida para ir lá confraternizar com o Lucélia, com esse povo maravilhoso, que é o Paraná, Santa Catarina. E o Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, a gente tem a honra de agradecer, de receber vocês sempre. Lucélia, tapete vermelho para você e para a Manu, eu e Débora, a gente está aqui tentando fazer um pouco, e é isso que Débora disse, é ser luz. O que nós nos preocupamos não é ser mais, nem menor do que ninguém. O que nós queremos é que o Conselho ele tenha essa união, sabe? Tenha essa sinergia e que seja luz para todos, não apenas para o profissional da contabilidade, mas para a sociedade em geral, e que nós possamos também ser educadores. Nós temos a educação continuada. Essa Lucélia é uma danada, tá? Ela já foi vice-presidente da educação continuada, agora é de registro, e Lucélia, ela é movida a desafios, tá, gente? Porque tudo que chega, chega aquelas pedras grandes assim no colo dela e quente e ela desenrola. Então, é isso, é que a gente possa ser luz, tá? E muito obrigada por cada um que esteve aqui. Outro ponto que ficou é que o Conselho Federal de Contabilidade tem uma ouvidoria e o Conselho Regional também. Então, essas dúvidas, gente, manda lá para o Conselho Federal, para o Regional, a gente manda para o Comitê de Crise. Vamos tentar fazer essa união para que todas as dúvidas sejam elucidadas. E nosso, muito obrigada. Eu vou passar a palavra à Débora e, em seguida, ela passa às nossas convidadas, mas eu deixo o abraço carinhoso. gratidão, minha linda. E, assim, agradecer a gente que veio de longe ver a gente. Tem gente da Bahia, do Rio de Janeiro. Acho que deu um cortinho aí no da Débora, né? Acho que deu uma trava. Então, assim, é um orgulho muito grande ver que temos as dificuldades mais difíciles. Estão vendo? Agora estamos. Agora sim. Então, agradecer esse pessoal, né, do Rio, Bahia, que não podemos estar presentes, mas a tecnologia nos ajudou a estar presentes com pessoas que a gente não estaria se fosse presencial, né? Então, também tem esse ponto positivo que a tecnologia nos ajuda. Dar meu abraço virtual a todos. Minha gratidão imensa ao Célia, uma noidão, já é uma honra estar aqui com vocês. E, quem sabe, a gente toma um vinho virtual aí logo para falar um pouquinho das nossas dois, né, dos nossos dia-a-dias aí como gestoras aí contáveis e um papo aí bem leve. Então, se convidadas aí para estarmos juntos nos próximos dias, se Deus quiser. Um cheiro grande a todas. Lucélia, a palavra é contigo. Eu queria agradecer o teu convite, Dorjivane, um prazer estar com a Débora e a Manu aí também. Muito obrigada pelo convite, eu estou sempre à disposição no que eu puder ajudar. Essas questões das dúvidas, eu até queria sugerir, né, Dorjivane, você pode, talvez, compilar em algum canal, talvez nem seja ouvidoria por causa do prazo, mas compilar em algum lugar, mandar para a gente, para mim, a gente vai desenrolando, o que der, o que já tem resposta, tem muita resposta lá no FAC que a gente foi fazendo, o FAC do Empregador Web, lá no site do Conselho Federal, cada reunião a gente elaborava um FAC com a Ângela, o software, então, lá tem várias perguntas e respostas, talvez essa tua dúvida já esteja lá respondida, não deixe de consultar, e o que sobrar, a gente vai tentando ajudar, resolver sim. Eu queria também deixar aí para vocês, compartilhar com vocês o sentimento que eu tenho, eu gosto muito de conhecer escritórios de contabilidade, cada vez que eu vou em algum lugar, eu procuro conhecer alguns, e eu estou louca para voltar a Pernambuco e conhecer o escritório de vocês, e quando vocês virem ao Paraná estão convidados, eu acho que essa troca de experiências é muito delícia, e eu aproveitei muito quando eu fui presidente aqui do CSE do Paraná, conhecer escritórios aqui no interior do estado, a gente tem escritórios maravilhosos, em Foz, em Toledo, em todas as cidades que eu fui, eu sempre escolhi um escritório para visitar, e foi muito boa essa experiência, e quando eu, as oportunidades que eu tive também de viajar, às vezes, pelo Conselho Federal, para o Rio Grande do Norte, fui fazer uma palestra, fui conhecer o escritório, lá em Pernambuco, quando a gente estava organizando o evento da Mulher, eu falei que não deu que era sempre muito corrida as nossas reuniões, mas eu volto, pode ter certeza que eu volto, eu estou cheia de milhas, porque não está dando lugar nenhum, então vou tentar abrirem as fronteiras, e me aguardem, por causa dos rodinhos, então, não está por aí, foi um prazer compartilhar essa tarde com vocês, tá? Manu! É, gente, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, na verdade, né? Você, Elia, Dodivânia, Débora, obrigada pelo convite, quando o pessoal pergunta, você topa vir às 13 horas na sexta? Eu disse, com certeza, nem que eu tenho que dar um jeito, eu vou perder essa oportunidade de aprender, e de sair um pouquinho mais desperta do que eu entrei, porque toda vez que a gente se reúne com amigos, com profissionais da área contábil, a gente se reúne, a gente aprende muita coisa, a gente sai melhor do que a gente entrou, então, essa é a sensação que eu saí dessa live, saí melhor do que eu entrei, justamente de conhecimento, de informações, e informações de vida também, às vezes a gente foca muito na área técnica, mas a gente não pode deixar de esquecer do nosso papel social como contador, e saber que nós somos agentes de transformação na sociedade, nós somos agentes de transformação, eu tenho muito orgulho da minha profissão, porque o seu potencial dela transformar e mudar vidas, então, nós temos hoje esse potencial, utilizem ela com sabedoria, utilizem eles com bastante clareza, tranquilidade, honestidade, que eu sei que é isso que vocês têm, se a gente conseguir manter do jeito que a gente está mantendo agora, onde tecnicamente o pior já passou, tecnicamente, tecnicamente o pior já passou, a ideia é que daqui para frente vai ser só melhor, e como a Debra falou no início da live, ressaltando, a gente cresceu muito nesse período, e é nos momentos de maiores dificuldades que há os maiores crescimentos, então, parabéns a todos da classe contábil, estou muito honrada mais uma vez de participar dessa live e da classe contábil como um todo, principalmente nesse momento, um abraço a todos, um beijo a todos, viu? Um abraço a vocês, que essa live vai ficar gravada na TV CRCPE, a nossa jornalista, que é a Natália, ela está acompanhando e todas essas informações que a Lucélia prestou agora também em relação onde vocês vão colocar a dúvida, a indicação do site do Conselho Federal de Contabilidade, que pode muitos não saberem, aí a Natália vai colocar essas informações e nossa gratidão. Muito obrigada por mais um dia estar com vocês, muito sucesso e prosperidade a todos vocês. Tchau. Tchau, tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.